E olha só, como você viu aí, né, a gente decidiu falar sobre esse tema no finalzinho da matéria, a Thay falou que o Senado aprovou nesta semana a taxação de compras aí de até 50 dólares, né, nas compras internacionais, o que dá aproximadamente 265 reais. O tributo de 20% sobre as vendas, conhecida aí como a taxa das blusinhas, vai impactar sites estrangeiros, como a gente tá falando da Shopee, a Shen e a AliExpress, que são os mais famosos ali que o pessoal gosta de consumir, né, amigo? E o aumento, Nath, dos impostos para compras internacionais é uma reivindicação antiga dos empresários, desde o outro governo, né, que reclamam da concorrência, especialmente dos produtos chineses. E além do argumento da indústria nacional, a taxação é interessante pro governo porque ajuda a aumentar a arrecadação, pelo menos esses são os dois principais argumentos, né? É, e pra gente discutir junto com você aí de casa esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Piauí, o doutor Caléo Pérez, ele que vai nos ajudar a entender melhor sobre o impacto dessa medida, como que essa taxação pode afetar a economia brasileira, especialmente o comércio eletrônico de consumidores. E essa pergunta que eu faço pra você, doutor, seja muito bem-vindo, quanto aos impactos, a gente tá meio assim, né, poxa, e aí, não é só ali minhas comprinhas no carrinho, como eu falei, mas é muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala dessa taxação, o que a gente pode trazer de impacto pro comércio interno, externo e vice-versa? Boa tarde, Natália, boa tarde, Vitor, adorei a entrevista, a consulta com os consumidores em loco, né, e o impacto é justamente esse, no bolso, né, no poder aquisitivo do consumidor, né, com essa taxação dessas pequenas compras, né, até 50 dólares, que dá mais ou menos 650 reais, 20%, né, esse projeto aí tá em trâmite, foi aprovado pelo Senado, vai voltar pra Câmara, né, e posteriormente para a sanção presidencial, né, provavelmente vai, né, pelas bastidores políticos, vai ser aprovado, né, vem impactar principalmente essas pequenas compras desse público, né, C, D e E, que fazem essas compras nessas vitrines, né, nessas vitrines que são Shopee, né, Aliexpress, então, o principal impacto, né, a minha análise seria nessa diminuição, né, dessa compra, vai fazer com que o consumidor, né, busque ali outras alternativas, né, compras em sites locais, né, em lojas locais, seria esse o primeiro impacto, né. E a grande questão, como a gente citou, é a competitividade com o mercado interno, com a cultura das compras internacionais e online, isso realmente é um sinônimo de que o mercado interno vai aumentar, né, a disparidade pelo que se alega, é sinônimo, de fato, é uma garantia. Bem, essa é uma grande interrogação, né, é o ponto de debate da lei, né, parte, né, parte dos debatedores que defendem a continuação dessa isenção até 50 dólares, dizem que não vai ser uma grande influência, né, tendo em vista que é uma pequena fatia do mercado que consome esses produtos porque a alimentação, né, a alimentação existe até um certo valor, outra parte não, que é voltada para os comerciários, os varejistas, entendem que existe sim a competição ilegal, tendo em vista que a indústria brasileira, o varejista brasileiro não tem essa isenção, então a carga tributária, né, incidida na cadeia aí do produto brasileiro, ela é bem aquém, triplica, né, tendo essa comparação de preço, então o produto, o que eles alegam, os empresários? Que o produto brasileiro, ele tem mais ou menos o mesmo preço quando sai da indústria do produto, né, principalmente o chinês, mas que ali quando passa na cadeia de distribuição, passa ali para o distribuidor, passa para o revendedor, ele chega para o consumidor ali já três vezes maior o preço, então essa competição seria ilegal. Do outro lado, tem o consumidor, né, o poder aquisitivo dessas pequenas compras, tem produtos diferenciais nesses sites chineses, então existiria a diminuição, né, latente desse poder de compra, né, nesses sites aí que com algumas mudanças, principalmente acontecida no ano passado, o mercado facilitou a entrega desses produtos de forma mais célebre, eles estão mais seguros atualmente com relação ao que era, acontecia dois, três anos atrás, então existe essa briga, né, de que, de um lado os empresários, de que há competição ilegal e do outro lado os consumidores que entendem, né, que isso vai afetar o mercado e vai fazer com que, né, o poder aquisitivo, o poder de compra diminua. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar, você disse que a aprovação já é dada praticamente como certa, mas existem essas questões legais ou judiciais que podem ser levantadas ainda contra essa nova taxação de compras internacionais até esses 50 dólares, porque advogados e especialistas, né, vêem alguma possibilidade de, talvez, contestação dessa medida, como é que está essa discussão, né, você disse que já é dado como certo, mas ainda tem esses pormenores. Certo, primeiramente existe o trânsito legislativo, né, ele está ocorrendo, está na fase final, o projeto foi modificado no Senado, vai voltar para a Câmara, né, analisar essas votações e depois para o presidente para eventual sanção. Os partidos políticos vêm conversando, entendem que existe essa demanda da indústria brasileira, que é legítima, ok, aprovado, né, essa lei entra em vigor e, assim, o nosso Código de Defesa do Consumidor e também a nossa Constituição tem alguns mecanismos, né, para atacar essa lei posteriormente, alegando uma eventual inconstitucionalidade dessa lei, né, ferindo também o nosso Código de Defesa do Consumidor. Isso pode ser ventilado posteriormente à promulgação dessa lei pelos órgãos de defesa do consumidor, associações, os legitimados, né, isso aí é para um momento posterior, né, essa análise de como essa lei ainda vai ser, ela pode ser atacada posteriormente à sua avigoração. E com certeza deve ser, né? Deve ser, não, assim, existe os dois lados, né, o lado dos consumidores, dos órgãos que os defendem, né, e que tem a legitimidade para tentar atacar essa lei, alegando alguns princípios, principalmente os princípios do nosso Código de Defesa do Consumidor, né, existe também um grande argumento, por exemplo, de que os consumidores que viajam para fora do país, eles têm uma isenção de mil dólares, né, que é bem maior que a de 50 dólares, por que não os consumidores que estão aqui no Brasil não podem comprar em sites estrangeiros? Isso é um dos argumentos fortes, né, dos consumidores para tentar manter, né, pelo menos essa isenção. Do outro lado, tem a questão dos empresários que sempre alegam que há a diminuição de emprego com relação a não fomentar a nossa indústria devido a essa competição ilegal, assim, desleal, não ilegal, desleal entre a indústria brasileira e a indústria de fora, né, principalmente com relação à comparação de carga tributária. E como essa taxação, ela pode afetar pequenos empreendedores que dependem de importações de baixo valor? Como até a Tade Fabrisa foi lá, vem louco, né, tem muita gente que consome, né, ali nas próprias feirinhas, e tem, na verdade, é uma parcela até que substancial, grande, né, pessoas que preferem ir lá na lojinha de importados, comprar a capinha de celular, né, um relógio, um pouco... Já virou um hábito do brasileiro, né? Pois é, como é que isso pode afetar, de fato, esses microempreendedores? Vitor, vai afetar diretamente esses microempreendedores, né, deixando já bem claro, sendo objetivo. O que é que o projeto de lei traça? Ele traz que essas pequenas compras que antes existiam em isenção, elas vão incidir o imposto de importação em 20%, né? Todas essas compras já incidem o ICMS, que é o Imposto Estadual. Então, esses dois impostos vão ser somados. Era o que a gente tinha falado daqui a pouco. Vão ser somados. Meu Deus. Então, por exemplo, para ficar claro para o telespectador, uma compra de R$100, por volta de R$100, traçando aqui em reais, que estaria dentro dessa margem de isenção, incidiria primeiro na base de cálculo o imposto de importação de 20% e depois a líquida de ICMS, que é 17%. Então, ficaria em torno de o produto que primeiramente você comprava já por R$100 ali, já com seguro, transportador e com frete, ele se tornaria R$144,40, para você ter ideia. Então, é um grande aumento. Então, isso impactaria diretamente no consumidor final. esses pequenos distribuidores comprariam esses produtos, mas teriam que repassar esses valores para o consumidor, que deve fazer a avaliação se cabe continuar comprando esses produtos importados ou comprar nas lojas brasileiras, nas indústrias brasileiras ali, para fazer esse comparativo de preço. Tá bom? A gente sabe que é um assunto que ainda vai render muito, né, Vitor? Tem muito tempo até lá, tem muito o que se discutir, né, mas, como ele disse, tem vários pontos para serem analisados, tanto do ponto do empresário, do consumidor, né, e pode ser que depois ainda dá a aprovação, só falta a sanção do presidente, né? Vai para a Câmara ainda, né? Vai para a Câmara. Vai para a Câmara. Vai para a Câmara. O projeto, quando há uma modificação lá no Senado, né, ele volta para a Câmara para fazer uma nova aprovação e aí, posteriormente, ali, vai para o presidente. Se o presidente vetar, né, que a posição primeira do presidente era que essas cumprinhas eram legais, mas com conversas de bastidores, ele parece que mudou de opinião, né, se ele vetasse, voltaria aí para o Congresso fazer uma reunião conjunta para tentar aí derrubar o veto do presidente. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar, se vocês me permitirem, com relação a essas compras feitas nesses sites de marketplace, né, nessas vitrines, nessas vitrines virtuais, né, a maioria, ela serve como uma vitrine, realmente, ali tem vários fornecedores estrangeiros, né, que lançam seus produtos ali, então, o consumidor, ao comprar, ele não está comprando diretamente da Shopee, Shopee, por exemplo, está comprando de um fornecedor, né, estrangeiro, né, então, é importante para o consumidor saber que, é, nem toda compra internacional, ela é protegida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Para o consumidor ter essa proteção legal, né, das leis básicas do nosso Código de Defesa do Consumidor, que a gente já tem conhecimento, que as garantias legais e tudo mais, problemas de vício, substituição, enfim, essa empresa estrangeira, ela tem que ter uma representação no Brasil, tá bom? Tem que ter uma representação no Brasil. Se essa empresa não tiver uma representação no Brasil, cabe, essa relação de consumo é regida pelas leis, né, do país, de origem, tá bom? Por exemplo, da China. Que basicamente é a mesma relação com as casas de apostas de fora, né? Isso, justamente, é um bom comparativo, então, o consumidor tem que estar atento com relação a esses pontos, existem várias dicas, né, quando você for escolher o seu fornecedor internacional, para saber se aquele fornecedor ali é um fornecedor que já não teve outros problemas com consumidores e tudo mais, então, quem compra nesses sites tem que fazer essa pesquisa prévia, é importante, o consumidor ali é precavido, é o consumidor que evita problemas na relação de consumo, evita fraudes e golpes, tá bom? E é uma situação, doutor, que desde o período da pandemia se tornou mais latente, né, porque o comércio online veio ter o boom da pandemia, né, as pessoas não iam, né, para as lojas por conta do lockdown, aquela coisa toda, né, e acabou que muita gente começou a fazer dropship, né, para quem sabe de casa, é fazer essa compra fora e você distribuir aqui dentro, né, fazer esse intermediário entre fornecedor e consumidor. Então vai afetar essa galera toda, né, porque tem muita gente que faz dropship hoje, né, inclusive esse relógio aqui, dando um exemplo pessoal de casa, eu fiz duas compras dele, eu fiz uma compra na loja da China e fiz uma compra no pessoal daqui, que tem uma loja aqui que vende esse tipo de relógio, né, e aí a da Shen, obviamente, chegou primeiro e ainda veio metade do valor, né, então é um tipo de coisa que no dia a dia... Quebrou as pernas agora, né, amiga? Muita gente, a Maria, o pessoal tem muito disso aqui no Brasil, tem muita gente que realmente que fez riqueza, que tá bem hoje em vida, que fez dropship, né, que continua desde a pandemia até hoje fazendo esse drop, né, como o pessoal chama, grosso modo, porque realmente foi um boom na pandemia, então quem aproveitou, né, e agora esse fenômeno do mercado pode ser afetado, né? Lascou, hein, galera? Com certeza, o comércio eletrônico, né, e-commerce, veio pra ficar, né, o dropship também se tornou um mercado ali, criado, né, pela, acontece no mundo todo, mas se tornou um grande negócio, né, hoje em dia a comodidade, né, de você estar em casa e receber um produto do exterior de forma celery, né, principalmente com a mudança do governo no ano passado, que foi benéfica aos consumidores, que legalizou essa questão, né, com o programa Remessa Conforme, que começou em agosto de 2023, ele legalizou que esses fornecedores estrangeiros poderiam, teriam direito a essa isenção de até 50 dólares ali, atendendo algumas exigências, quais sejam transparência, né, informar pro consumidor a base de cálculo do ICMS, da onde aquele produto teve origem, né, a questão do prazo, a política de troca internacional daquele produto, então isso acelerou muito, né, essas grandes empresas de marketplace, elas aderiram a esse programa, né, da Remessa Conforme, então acelerou muito o processo, houve um boom de vendas, né, então isso também, para que ela atingiu, fez com que muitos empresários brasileiros fizessem o drop, né, que comprassem o produto, já que chegava muito rápido e revendessem, né, para aqueles consumidores que não tinham facilidade ali de comprar pela internet e isso comparando com o preço do produto que ele comprava, chegava rápido e revendia aqui e comparado com o produto brasileiro da lojinha, né, ali do centro, ainda compensava, então foi um grande negócio que agora está em cheque, né, o empresariado veio aí com essa carga, né, de que existe essa competição desleal e aí está esse projeto em trâmite e assim, existem os dois viés, como eu já bem expliquei, né, lado empresarial e lado consumidor. Eu, como presidente da Comissão de Direito Consumidor e Consumidor, fico lá do lado do consumidor, mas a gente entende também os argumentos da empresa brasileira. Então é aberta essa discussão aí, tem pano para a manga e aí vamos esperar os próximos movimentos do nosso congresso. E vai rendendo, viu, Nath, esse assunto vai rendendo. Vai rendendo, que a gente se falar aqui, vamos falar até umas horas. E ontem nós vamos ficar atentos nisso, viu? Vai, com certeza, trazer aqui sempre novas discussões, a gente sabe que é de interesse de você aí de casa também, mas eu estou muitíssimo obrigada, viu, foram pontos muito bem esclarecidos, né, a gente estava com muitas dúvidas quanto a isso também, você aí de casa tiver dúvidas, manda para a gente que a gente tenta responder aqui também, viu. Foi um prazer recebê-lo aqui no Antenados, volte mais vezes. Muito prazer, Nathalia, muito prazer, Vitor, adorei o programa, eu trouxe essa mensagem para os nossos consumidores aí, eles vão se adequar a esse período, é um período de mudança, né, o mercado consumirista, ele vem mudando, até então, está valendo as regras antigas, aproveitem aí para comprar com isenção, né. Eu dou sempre algumas dicas aí, quando for fazer a compra nos sites marketplace, principalmente esses mais famosos, fazer uma pesquisa ampla daquele fornecedor, se é um fornecedor que não traz problema, simular a questão do imposto, né, para calcular se aquilo vale a pena, porque às vezes o consumidor ali vê o produto de um preço, mas quando bota no carrinho, passa o cartão de crédito, o preço aumenta. Então, existe ali algumas regrinhas básicas que o consumidor tem que estar atento ali no momento de comprar com fornecedor internacional, mas eu compro. Oi, doutor Caléo, muito obrigado aqui por estar no Antenados, é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor do OAB, seja bem-vindo sempre. Então, para você de casa que quer rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube, que vai estar lá na íntegra, né, você que ficou com a dúvida, você pode estar conferindo lá, não é isso, Nath? Exatamente. Exatamente.